E aí E aí E aí E aí E aí Rapaz eu falar com o João para Pé de Seca rapaz Pé de Seca que tá um barco medanho Dois nada Bom dia rapaz Rapaz é você que é o dono da fazenda aqui é? Sou eu mesmo Você não senhor viu? Beleza Senhor O que você quer? É que o Thiago me indicou aqui Dizendo que o senhor tá de gente pra trabalhar Tô sim Tem vaga pra trabalhar? Tem sim O que é que vai trabalhar? Você? É sou eu E é? Uhum Você quer trabalhar? Sim Rapaz Tem mulher? Tenho Mulher não é velha? Rapaz ela é nova nem velha A idade dela sim? 60 anos Ah ela não tem assim pra você não Esse não? Agora minha mulher é 23 anos É 23 anos é 61 como é rapaz? 23 eu tinha me esquecido Porque foi 61 não tem sim pra você aqui não Tem 23 anos a mulher? É Tem ou não tem rapaz? Tem rapaz eu sim É bonita ou é feia? Apaga aí se eu quero saber disso Não porque você disse que é 61 já te jogou Que essa pedaça é bonita você é feia Porque se você sei que for feia por que você não tem mulher? É bonita um pouquinho É bonita? É Tem 23 anos aí? Uhum Esse negócio de ser pronunciado se é bonita você é feia isso é brincadeira minha Uhum Mas o problema é esse Eu vou ser sincero com você Porque se a sua mulher fosse velha eu não queria não Por quê? Mas não é por nada de mania Porque mulher velha O cara que mora com mulher velha é o cara que não gosta de trabalhar Uhum Tá certo Uma mulher com 60 anos já é aposentada O cara quer trabalhar aqui um dia, dois por semana e quer ficar o resto da semana parada Não Porque tem quem de aí não Então esses cabas aqui eu não quero aqui não Eu quero um caba aqui um caba bom de serviço e um caba que trabalhe Um caba bom mesmo Eu vim até que foi de serviço Rapaz estou vendo você tão amalera anêmico Rapaz Só apaga esse mesmo que é assim mesmo Tem ou não tem? Tem rapaz tem assim sim Ah eu vou começar quando assim? A sua mulher é nova né? É nova Uhum Depois eu venho aqui como mulher Aí o negócio não vai prestar não Arruma? Arruma mulher se tu reciclo essa coisa O serviço aqui é para olhar os gados Mas eu é para roçar mato O que precisa aqui Fazer um retoque de seca Tá certo Olha Tu tem muita coisa? Não tem não Muito não Porque eu quero caba para morar aqui mesmo Trabalhar aqui e morar Uhum Porque de vez de quando eu saio para a cidade A gente está aqui e fica sem ninguém aqui Viu porque aqui tem o João tem o seu Moné Mas ele trabalha aqui e mora tudo na cidade E eu quero a pessoa para estar aqui de dentro Tá entendendo? Tá certo Porque quando eu saio ele ficava sempre olhando aqui dentro Viu? Uhum Aí vem cá Aí tu tem muita coisa para assim para trazer ou Tem pouca coisa? Move? Negócio assim? Ah move aqui um pouco A minha comida dá para trazer? Não dá não Tem muita coisa? Trazer um meio caminhão acho que daí Um meio caminhão né? É Apoio beleza Apoio aí Arrume bem o caminhão Traga as coisas para cá Que depois eu dou dinheiro o motorista Viu? Tá certo Do frete É para trazer hoje né? É hoje Se você quiser vir hoje é hoje É hoje Que trazer hoje Claro vem Olha Tomar ali na onda ali Na cidade Rapaz É tanto que o bairro Cara não tem sucesso não Que eu não vi muito em casa Viu mais de serviço né? E é? Apoio pronto Apoio vai lá Viu? Sérgio vou lá viu? Ah Ele é um caba bom viu? Tem mulher nova Diz que é mais bonita Dá para ele passar um dia aí É assim mesmo Eu vou ali em cima Olhar o trabalho ali em cima Qualquer coisinha Depois eu vou lá olhar Se ele já veio Olhar se a mulher dele é bonita mesmo ou não Porque se não for Então a velha Mandei no outro dia Falei de todo jeito Que ele foi embora Oxe É A zoada do carro Isso é bem O morador novato Que já veio Mas eu não vou lá não Vou lá amanhã Mas eu vou ver se A mulher dele é bonita mesmo Que nem ele falou Se ela for bonita mesmo Eu vou dar em cima Até quando eu pegar ela Oxe Aqui tinha Para vir aqui para cá Três moradores Todos os três Pegar a mulher dele Oxe E essa agora eu não pegar nenhuma Dizem que eu Se ela não quiser Eu boto dinheiro na mão dela E o patinadão Essas vai ficar doidinho Se ela gostar de mim mesmo Eu moro até o cabecinho vai E ela já fica comigo aqui Então é isso Tudo bom Oi Oi Ei foi bom Para essa morada aqui O seu patrão arrumou para a gente Foi Porque se a gente fosse Morar na rua De aluguel Era mais ruim né É Porque aqui 10 mil vezes melhor né E aqui tudo bonito né É Bem bonito o lugar mesmo Foi bem melhor Eu gostei Esse nosso espacinho né É Esse mesmo O patrão legal ele né É E você vai trabalhar agora É São O patrão legumes Há Teve Tinha Tem de fazer Ficar É Tira Tira Seja E Tira Tira Agora vamos olhar a mulher do morador novas, a serra, isso é minha também. A cidade que é a brinca do rio. A cidade que é a brinca do rio. A cidade que é a brinca do rio. A cidade que é feia, não criei aqui nada, é muito. Não dá. Bom dia, Daniela. Bom dia. Dá para me arrumar um pouco d'água? Dá. Vou sentar aqui, vamos dar um certo. Vou pegar um pão aí. Cadê a sua esposa a trabalhar? Oi. Beleza, melhor ainda. Tem mais tempo de eu conversar. É isso. Deixa eu deixar aqui, viu? Tá nervosa? Tá nervosa? Não tô nervosa. Não tô nervosa. Não tô nervosa. Não tô nervosa não, rapaz. Tá com medo de quê? Rapaz, que ala boa, não? Nem tomou ainda e já tá sentado. Eu tô pensando que ala boa. Rapaz, realmente, viu? Eu não tô nervosa não. Não tô nervosa não. Não tô nervosa. Não tô nervosa não. Não tô nervosa. A água do sujebol demais, hein? É, boa. E o que você achou da casa? Eu gostei, né? Gostei, né? Gostei. Certo. Rapaz, vou dizer, hum? Onde é que você tá lá onde? Que você... Acho que é um homem que nem... Aqueceu o marido, hein? Oxi, eu gosto dele. Eu tô com ele porque eu gosto, hein? Você acha que ele não gostasse, eu gostaria? Rapaz, você é linda, hum? Não, você tá falando demais já. Você não vai pra beber água? Esse foi só uma tatia. Só tá com você mesmo. Oxi, não tem mais já. Não tem nada pra conversar comigo. Tem, sim, rapaz. Então, não é quase água. Aquilo que é água não. Foi só pra tatia mesmo de água, nada. Eu vou agradecer de água. Quase água. Rapaz, você é linda, viu? Tá de parabéns, seu marido. Vamos com a mãe que é você. Ué? E aí? Tem um jeito não pra nós ficar, não? Oxi, você... Você é louco, hein? Você acha que eu ia trocar meu marido por você? Rapaz. Sou rico, rapaz. Olha, você também é assim. Não, rapaz. Ele merecia coisa pior. Eu tenho essa liberdade pra você. Eu sou casado e eu gosto do meu marido. Eu sei que você gosta do meu marido. Eu não pego o texto que você quer ficar com eu, né? Que você dá banho, não. Eu quero também banjar hoje. Não quero saber, não. Você tá muito amostradinho. Eu tô fazendo isso. É evitar. Eu quero saber de você. Eu estou rito aí. Não, por favor. Não fale mais nada comigo. Não, eu não quero saber. Eu vou jogar... Pera aí. Ei, ei, rapaz. Ninguém vai saber, não. Eu não quero saber, não. Que ninguém vai saber, não. Oxi. Ei, pai. Ei. Gosta essa água, pai. Não, eu vou cortar água, não. Vai parar, não. Tá, pai. Eu não quero saber de nada, não. Você pode ter o que for. Eu não quero. Isso é conversa, rapaz. Eu não quero, não. Eu não tô falando pra você. Oxi. É conversa. Não, 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 não. Rapaz, eu preciso viver numa vida dessa. Exatamente. Porque eu gosto dele. Eu já falei pra você. Verdadeiro. Bundo melhor você. Bundo melhor você, hein. Hum. Não vai puxar pro Maceió. Eu não quero, não. Você tem mais coisa pior. Vamos deixar você falando sozinho. Oxi. Rapaz. Olha, olha. Que nada, rapaz. Já vou, viu? Vá simbora e não volta aqui mais não. Senão eu vou levar o marido, hum. A mãe vem de novo, hum. A mãe vem de novo, hum. Ela foi ver que tem água correndo esperando aqui. Você não é bestia, não. Você não vai ter de sua morada, não, hum. Sai pra você aprender, né? Eita. Mas já tá começando já a gostar de mim, já. Tá vendo? Olha. Eu tenho ditado. Eu tenho ditado que é em Matlataama. Ela já tá me matlatando. Ela já tá gostando de mim, hum. Tá morrendo de novo, hum. Já. Pra ficar com as coras do oi, hum. Opa. Opa, rapaz. Rapaz, o que foi isso no seu olho, homem? Rapaz, foi o cavalão, rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz. Eita rapaz. Rapaz, rapaz. Rapaz, quando o castrazeiro fui me abaixar pra olhar, quando eu peguei o castrazeiro que fui levantando pra olhar, eu tirava o seu pé com tudo. Eu sei. Se eu não tivesse tirado o roxo, eu tinha bocado o oi, hum. Que lindo. Mas foi uma cipuada, bunda. Foi cipuada, hum. Feosa, viu, doutor? Chega de estar roxo o seu olho, homem. E a dor. Homem. Mas, doutor, mas se fosse um cavalo, você não tinha morrido, não, homem? Eita, pai. O cavalo morreu só com um curto no oi. Pois, mas uma cipuada danada, doutor. Ele podia ter queimado a bola do oi. O juízo teria morrido, o cavalo teria morrido, assim, não. Cipuada danada, doutor, meu. Foi, rapaz. Espera aí, doutor. Isso aqui, viu? Rapaz, mas o senhor já foi em um metro já, hum? Não, não sei para o metro não, pai. Já estou bojado. Isso foi ontem, já estou... Acabou já. Ah, pois, doutor. Eu vou lá, viu? Beleza. Passa bem, doutor. Rapaz, eita, doutor, mentiroso danado. Aquilo ali, quando veio isso, aquilo ali, foi bem os caras que já deu umas munhecadas nele, que ele tem esse costumezinho feio de estar dando em cima da mulher dos outros. E ele ficou tapinhando assim, que era o cavalo que tinha dado uma coisa. Se fosse um cavalo ali, rapaz, ele tinha morrido na hora. Oxe. Aquilo ali, tenho certeza que aquele ali foi um cara que deu algum soco na cara dele, e ele não quis dizer. Que difícil você vai fazer aqui? Eu não sei o que você vai fazer aqui. Eu não sei o que você vai fazer aqui. Eu não sei o que você vai fazer aqui. Eu quero ver o que você vai fazer aqui agora. Conversar com você de novo. Eu vim com essa maimota aqui que você vai fazer. Deixa disso, rapaz. Ei, gostou do meu rode? Eu não sei o que você vai fazer aqui. Por que você está braba comigo, mãe? Por que eu não quero você aqui? Você não perdeu nada aqui para vir para cá? Rapaz, hein? Oxe, vamos pegar alguma coisa lá? Não, não tem água aqui para você não. Sinto muito. Oxe. Você está braba. Precisa falar? Você sabe muito bem. Você não deu uma de bestinha, não. Comprei uma lancha, coia. Você pode comprar o que? Para nós que... Andar na praia, tal. No chapar, hein? Você é muito engraçado. Você acha que eu vou deixar meu marido por você. Você pode ter o que for. Você é bestinha, né? E fica as suas coisas. Vai arrumar alguém que se interessa por as suas coisas. Porque eu não quero, não. Rapaz. Olha. Eu ia botar no seu nome. Estou vendo até eu botar até fazendo. No seu nome, se você me quer. Rapaz. Vai perder seu tempo que eu não quero? Porque eu acho que você gosta de mim. Oxe. Você acha que eu gosto de você? Não. Você não viu o meu caridinho? É por isso mesmo. É por isso mesmo. Serigue. Se eu gostasse de você, eu estava querendo você. E eu não ia fazer isso, não. Não, não. Mas você gosta de mim. Porque eu podia que me matou a tarama. Você me matou logo. Acho que eu cheguei. Você deve estar louco. Com certeza. Louco eu? Absurdo. Na onde é que eu vou gostar de você? Por você. Todo por você. Ah, meu Deus. Deixa de ser... Oxe, rapaz, hein? De ser otário. O que é otário por isso? Deixa eu ser otário? Rapaz, hein? Oxe. O que é importante é que eu não quero você ficar com essas propostas. Você pensa que eu sou peixe. Eu com dinheiro. Com fazenda. Com casa na beira da praia. Você pode ser tudo. Você pode ter picado de ouro. Eu não lhe quero. Simplesmente isso. Você não enxerga não que eu não lhe quero. Rapaz, eu ia acostumar a estar assim, né? Rapaz. Eu sou feliz assim. Morar na casa dessa escada do percevejo. Lá cá, o escorpião mordei tudo. Rapaz. Não é eu. Não é eu. Eu é você. Deixar de dormir no colchão de dez mil contos. Fiz colchão bom, rapaz. E tu fica aí. Oxe. Ah, meu Deus. Vou dizer isso. Você pode falar o que for. Eu não vou querer. Você é moco, é surdo, eu não sei. Rapaz, deixa de bancar. Eita, rapaz. Tu não é isso não que tu demonstra ser, não. Se eu não fosse, você achou que eu já tinha feito o quê? Rapaz, tu tá gostando de mim, tu é. Eu não fiz isso. Ah, meu Deus. Você tá louco, não sei. Mulher nenhuma não existe o meu charme, não, rapaz. Ah, foi eu só a primeira? Oxe. Isso é conversa. Se eu não... Só você pensar porque você tem carro, dinheiro. Aí você vai sair conquistando assim. Oxe, 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 rapaz. Essa é esse moco que tu me deu. Isso pra mim foi uma massagem. Foi uma massagem? Foi uma massagem. Foi uma massagem, né? Olha aqui. Isso aí, meu. Você aprendeu e você merece mais coisa. Só que eu não contei pro Pedro. Viu? Só porque você é o dono disso daqui. Você vem chegando assim, falando um monte de coisa pra mim. Olha só isso. Você vê, senhora. Você vê, senhora. Vai. Mas hoje eu conto pro Pedro, viu? Não vai ter... Não vai ter um negocinho de esperar, não. Ontem eu não contei, não. Mas hoje eu conto e hoje não passa. Você gosta de mim. Você gosta de mim. Você gosta de mim. Quer até ele chegar falando... Não, você gosta de mim. Você quer voltar pra Ana Clara? Se quiser, diga. Oxe, rapaz. Vai dar a coisa que me apareceu. Não, mas eu forcei na mão você, né, mãe? Você disse que o outro não doeu. Eu vou dar uma agora pra ver se você sentia. Eu sei que você me ama. Eu sei. Se você sentia. Não tapa a cabeça. Vê se por dentro, vê se por dentro. 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 Eu não liguei. Você é louco. Olha, se você vir pra cá, você vai voltar a passar orar de outro tapa, viu? E hoje eu vou contar pro Pedro. Vai-se embora que é melhor com você, pai. Oi. Se você contar... Ai, você vai e você não aparece aqui mais nenhuma. Se você contar com ele, você não perder a morada, viu? Eu não me importo. Vá-se embora. Onde já se viu? Vai procurar alguém. Eu sei que você gosta de mim. Você é louco, você. Oxidão que tirou essas ideias. Eu sou louco por você. Repare. Olha que eu vou falar com vocês. Eu vou ver de novo. Amanhã eu estou tudo ou nada. Hoje eu conto o Pedro. Hoje não passa. Nem que a gente saiba dessa casa aqui. Mas eu não vou deixar isso pra lá, não. Onde já se viu? Ele pensa que a pessoa é uma qualquer que vai querer ele, né? Acho que por isso que não atura trabalhador aqui, ó. Que ele fica dando em cima da mulher dos outros. Não, mas comigo ele me paga. Ele ganhou umas coisas boas de tapa na cara. Pra aprender. Não tem jeito na vida. Não tem jeito na vida. É quatro horas. E o Pedro não chegou ainda. E ele costuma sempre pensar. Oi, Abuu. Oi, Pedro. Você chegou? Cheguei. O serviço foi bom. Foi bom? Foi. Como assim? Tem uma coisa para lhe contar. Diga. Vamos sentar ali. Tá certo, bora? Eu estava ali na calçada, né? Aí o seu patrão chegou. E tu não acredita que ele fez. Ele fez o quê? Deu em cima de mim. Como assim, rapaz? Ele fez o quê? Deu em cima de mim. E eu não imaginei ele. Ele chegou tapinhando, pedindo um copo d'água. Aí ficou conversando, né? Falando que eu era ali não sei o quê. Aí falando que tinha tudo. Que era para me deixar você por ele. Um monte de coisa. Veio já dois dias. E falou que amanhã eu vim de novo. Aí eu falei, eu ia contar você ontem. Mas eu falei, vou não, vou esperar. Porque senão ele veio hoje de novo. O pai da criança ficava safado. Eu pensei que ia lhe fazer isso. E antes da gente vim, ele estava dizendo para mim, sobre se você era nova ou era velha. Ele ficava safado. Acho que é por isso também, Pedro. E por isso, Pedro, que não diria ninguém aqui. Eu acho que é porque ele ficar dando em cima da mulher do dia. Bem fácil, fácil. E ele perguntando a você se era nova ou velha, filho? Foi, estava perguntando lá, rapaz. Ele disse que se fosse velha, eu não queria que não. Rapaz, rapaz, é esperto, viu? E se ele achar um que goste mesmo, é que ele goste. Só que eu dei umas bastonadas nele, eu dei um tapa na cara dele e outro no olho. É porque você não viu, mas está inchado o olho dele e está roxo. Rapaz, e amanhã ele vem de novo? Diz que vem amanhã. Então vamos fazer assim? Sim. Amanhã eu não vou não trabalhar não. Quando eu chegar e perguntar se eu já fui trabalhar, você diga que eu já fui. Tá pinhando, né? Vou ficar aqui olhando. Sim, é por estar certo. Eu tenho uma coisa para acertar com esse cava safado, rapaz. Oxi, ele está pensando que é o quê, hein? Agora eu vou... Eu vou tomar café, eu vou almoçar, eu vou almoçar, eu vou almoçar essa daqui. Olha aí. Que arrume a armada, viu? Ah, nossa... Preparar um... Preparar ele, hein? É. A gente não tem muita concentra aí, rapaz. Preparar as nossas coisinhas, viu? Que amanhã eu tenho uma coisinha para dar para ele, que acaba sem vergonha. Oxi. E você vai fazer o quê, Pedro? Não, isso já não me interessa, não, viu? Pedro, Pedro, pensando o que você vai fazer. Não, eu já sei o que eu vou fazer, que acaba sem vergonha, rapaz. Oxi. Ele está achando que é o quê, hein? Só porque é o meu patrão para fazer uma coisa sem vergonha. Amanhã ele vem e a gente ia acertar ele. Tá certo. Eu tenho uma coisinha guardadinha para ele, viu? Pedro, penso direitinho que você vai fazer, viu? Não, eu já sei o que eu vou fazer, viu? Vou terminar de coisar as roupas lindas. Tá. Mas é que eu vejo... Oxi. Ele está pensando que é o quê? Só porque o meu patrão vai ficar dando em cima da minha mulher. Acho que não é assim, não, rapaz. Mas deixa eu ter uma coisinha para ele. Ele acaba sem vergonha. E amanhã... Amanhã... Eu vou fazer uma coisinha para ele. Ele vai ver... Mas é cada uma que eu vou ver. Oxi. Ele vai ver. Não, eu vou fazer uma coisinha para o meu patrão. Ele está achando que eu sou o quê, hein? Oxi. Mas é cada uma, pô. Veja, rapaz. Ele está pensando que eu sou o quê? Amanhã... 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 Amanhã tem gracinha. Eu vou fazer uma gracinha para o Adigo. Ele está achando que só porque... Eu trabalho para ele. Ele está achando que pode... Amanhã... Está pensando um pouco no homem. Mas amanhã não passa não. Amanhã não passa não. Vamos fazer uma gracinha para ele. Para passar lá. Vai ter vergonha. Amanhã... Amanhã está aguardando o que é dele. Amanhã está chegando. Se prepare. Viu? Está achando que eu sou o quê? É cada uma que eu vejo, rapaz. Se prepare. Dai. Justine. Hum. Para passar, né? Vai ser. Tinha... Oi, amor. Já foi precisar a bolsa? Já preparei sim, meu bem. Está tudo pronto. Pois pronto. Hoje... Hoje ele vem... Porque... Antes de sair ele falou assim... Amanhã eu vou de novo. Então eu falei que ia contar para você. Eu acho que ele pensou que eu estava de brincadeira. Não. Tá certo, olha. Quando ele chegar, você diga que eu já fui trabalhar, viu? Não, eu já sei como é que você vai falar e você fica demitado ao ouvir. Tá certo. Mas você vai ver que não é mentiramente, foi na verdade. E hoje eu tenho um presente pra ele. O que é que você tem? Não, não vai saber não, viu? O que é que ele vai fazer, meu Deus? Ele tá aqui aguardando. Eu vou lá de novo. Fala de novo. Passando a fim da casa, eu vou lá de novo. Vê pelo menos que é ela. Ele vai limpar a minha vista, hein? Olha a mulher linda, hein? Rapaz, eu não sei o rolo, mas eu não sei o rolo. Poxa, o rolo de gente não faz fim dela, não. Vê o que der, vou lá agora. Tô de casa. Posso entrar? Posso entrar? Posso. Posso entrar. Tá. Passo. Eu vou me esconder, sim. Já sei. Olha de novo. Rapaz, você veio. Deixa eu te pegar. Você quer alguém? Cara, o que você veio fazer aqui? Eu não desejo a você. E você... Eu dei nem a bacalhada, nem você. Eu dei nem um tapa na sua cara, um murro no seu oi. Você quer mal o que, hein? Você veio que eu não desisto e faço, não. E aí, como é? E rapaz? Rapaz, vai ser rapaz, hein? Uxa. Eu já falei pra você que eu não quero. Eu não sei o que você veio fazer aqui. Eu mandei você entrar porque eu queria ver o que você ia falar de novo. Mas você sabe que eu não quero. Um dia eu disse a você. Tá fazendo dinheiro? Quer dinheiro? Eu não quero dinheiro. Não quero nada que vem de você. Tem conta no banco pra você me dar a sua senha pra eu depositar 10 mil no seu nome? Você pode depositar 100. Eu não quero. Rapaz, eu sei que você... Rapaz, sei lá. Eu não sou como qualquer outra que você vem e pega assim e vai embora. Esse é difícil, rapaz. Que isso? Ah, eu não tô aqui nem mim, não. Rapaz, que isso? Ah, eu não tô aqui nem eu, não. Eu não quero que você toque nem mim, não. Por que você é assim? Eu já falei pra você que eu não lhe quero. Rapaz. Você tá dentro de cima da minha mulher, né? Você não foi trabalhar, rapaz? Fui, não. Eu não trabalho não. Viu? É bem que ela disse que tava certa, rapaz, que você tá dentro de cima dela. E você é o quê? Eu sou o quê? Eu sou o trabalhador. Eu tô no... A partir de hoje eu não quero trabalhar pra você, rapaz. Vai. Vai. Aqui eu não lhe quero. Oxi. Quem você vai pra me soltar, rapaz? Eu sou o trabalhador, mas não vou trabalhar pra você mais nenhum, rapaz. Oxi. Você é... Ué, sai da minha frente, sai da minha frente. Sai não, aí. Vai sim, rapaz. Eu quero a sua mulher, nem você não, rapaz. Vai pra lá, rapaz. Vai pra lá. Aqui, rapaz. Eu tinha você pra fazer isso. Vai te dar em cima da mulher dos outros. Por que não arrumar pra você aí? Eu tô dizendo, Almin. Sai da minha frente, rapaz. Sai não. Viu? Eu já falei pra ele que eu não quero ele. Vá simbora que é melhor que você faz. Você me quer sim. Eu não lhe quero não. É aqui eu quero nas suas costas. Viu? Hum. Vá simbora que é melhor que você faz. Eu tô pensando que tu é o quê, bichão? Eu? Eu sou uma pessoa. E você? Oxi. Só porque eu sei. Só porque eu sei que eu sei melhor que eu sou. Mão tuzão, mão tuzão. Fiquei como um lezer. Quanto mais, um amarelo que nem tu. Oxi. Vá simbora melhor. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Não, sai não. Vá simbora. Rapaz. Não sei onde é que você tá com... Querendo um desses. Vai, rapaz. Vai, vai, vai. A gente vai, vai. A gente vai resolver aqui. Não, deixa ela se bora, meu irmão. Vai, vai, vai se bora, rapaz. Mas eu não consigo não. Eu peço com ela, rapaz. Sai daqui. Sai daqui. Oxi. Então, mano, você dá em cima dela, hein? Eu não tô mandando. Vá simbora. Pai, sai da minha frente, não sei pai. Sai não. Eu? Tá vendo o pai mandando-se embora, não? Vá simbora. Vá simbora. Vá simbora, eu já disse a você. Vai, rapaz. Sai, sai, sai. Sai. Sai da minha frente, rapaz. Vá simbora. Vai, 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 rapaz. A gente se resolve aqui. Vai lá. O Pedro, tá vendo não? Que ele tá insistindo ainda. Vai, rapaz. A gente se resolve aqui, rapaz. Ei, ei. Vem cá, você. Vem cá, vem cá, rapaz. Por que você tá assim? O que é que você quer? Rapaz, tu vai deixar de querer um cara que nem o rico. Quando é pra tu querer um amaléreo desse, rapaz. Deixa esse homem, rapaz. Não vou mais eu. Eu já falei pra você. Um milhão de veias. Eu quero o Pedro. Eu gosto dele. Por mais que ele seja pobre, a gente somos felizes. A primeira vez que eu cheguei aqui é deixar eu que gostar de mim. E porque ela tá assim agora. Eu falei o quê? Eu falei nada não. Você falou que gostar de mim. Não venha mentir não, que eu nunca falei que gostar de você. Falou sim. Você falou só porque eu digo que tá bom. E você, eu gostava de você. E agora você vem que conversa, hein? Olha, meu, é com você. Vai simbora. Vai, vai, vai simbora, rapaz. Vai, vai, sai daqui, rapaz. Eu acho que não gosta que ele é com a menina aqui, mãe. O que você tá fazendo aqui, o quê? Porque ele é meu marido, né? Ele vai bem deixar assim pra lá. Tu quer o quê, bichão? Tu tá fazendo o quê, hein? Oxi, você tá dando em cima da minha mulher que eu não faço nada, não? Tudo dentro da minha terra, tu ainda quer botar moral pra mim, rapaz. E você tá dando em cima da minha mulher que que negócio é esse? Oxi. Rapaz, hein? Vai tu dar em cima da mulher dele pra tu ver. Ih, mulher, não tem mulher, não. Isso aí é um rodado. Posso ir embora? Rapaz, tá me abusando esse cabelo aí. O que tá me abusando é você, rapaz. Oxi. Tá me abusando tu, sim. Tá me abusando tu. Rapaz, hein? Já tô estressado aqui, rapaz. Vai-se embora. Rapaz, eu vou reduzir a triste. Rapaz, quando é que tu vai deixar de querer um... Eu já falei pra você. Vai-se embora. Tá meio estressando demais, assim. Ih, tá me estressando aí você, rapaz. Fazendo raiva aqui, já. Já pode ser até ir-se embora. Ih, você quer o quê comigo? Você vai-se embora daqui. Oxi. Você é... Beste, rapaz. O meu filho sabe o que é filho. Vai-se embora. Vai-se, rapaz. Morra, rapaz. Morra, rapaz. Morra dentro de casa, rapaz. Vai-se, rapaz. Morra dentro de casa. Olha, eu já sei o que você quer, rapaz. Eu tô tomando o seu por bem, rapaz. Eu sei o que é e por mal. Já sei o que você quer. Para aí. Não, 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 não. Não o quê? Que isso? Morra-se embora. Rapaz. Bora, rapaz. Que isso? Morra. Vamos lá. Ai, já bem que ele não conheceu o cara do pau. Porque se ele soubesse que é um pedaço de pau, rapaz, eu ia se roletar aqui. E aí, rapaz, 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 rapaz. E aí, rapaz, rapaz, nunca que eu saiba o que ia ficar batindo uma arma, rapaz. E aí, rapaz, agora ficou horrível. E aí, rapaz. Poxa, mulherzinha difícil aquela, rapaz, deixa o mais dela, rapaz, o pouco mais dela me matou, não, viu? Poxa, rapaz, olha. Nunca mais eu dar esse tipo de mulher do seu, ninguém, viu? Essa rainha que eu aprendi, viu? Oxi. Rapaz. Tirei uma carreira só de lá pra cá, viu? Eita, rapaz. Oxi. Isso aqui, isso aqui, cabia quase matado, hein? Menino. Oxi. Vamos. Vamos. Vamos, tô esquecendo até da charla aqui agora, tô, tá cheio, tô nervoso, ó. Menino, vou dizer, viu? E o camaiu, menino. Oxi. Rapaz. Isso aí, agora vai servir de exemplo pra mim, viu? Pra mim, tá mal, eu dar esse tipo de mulher do seu, ninguém agora, viu? Rapaz. Pedei minha vida pro mundo de mulher, rapaz, hein? Poxa, não. Oxi, eu tenho dinheiro. Homem. A mulher que eu quiser, sendo solteira, quando você me der pagando, oxi, eu tenho. Pra estar aí, sim, de uma mulher casada. Vai que não me quer. Oxi. Rapaz, levei o burro no olho. Levei um tapa na cara. Levei uns cabais bastonhas na cabeça. Rapaz, tá aí, foi o que eu ganhei? Oxi, um carro que nem eu, sei de uma mulher pra uma mulher. Oxi, jamais eu. Vamos. Isso aí vai vir de exemplo pro resto da minha vida. Acabando me matou pro pouco. Um...